O melhor custo-benefício em metais para banheiros e cozinhas é Bognar. Beleza e praticidade são as palavras-chave para esses produtos que vão te surpreender. Torneiras de parede, torneiras para lavatórios, misturadores, registro e muito mais. A Bognar garante a qualidade de seus produtos, pois é uma empresa certificada. Aproveite e contrate a mão de obra para a instalação, que está com 10% de desconto no aniversário Sodimac. Aproveite e compre agora mesmo, na loja, no site ou no app.